Música Oi pessoal, para quem é que está aqui? Quem não me conhece, eu sou a Vivian Castilho e esse é meu canal Então pessoal, se vocês estão se perguntando por que estou com esse look e essa maquiagem Eu te respondo agora O vídeo de hoje é... Na verdade vocês já sabem, porque está no título do vídeo, né? Mas eu falo do mesmo jeito Eu dançando a música valiente, uhul! Os passos não são idênticos, já vou falando agora Porque eu tive que adaptar e tudo mais Porque ela não dança sozinha Alguns passos eu peguei e tudo mais Então... Solta o vídeo, produção! Então... Oh, 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 oh. Todo lo que quieras lo podras alcanzar, porque estás siempre en tu mundo, eres quien decide su rumbo, solo es ver las cosas más simples, para ti no hay nada imposible. Sé muy bien que es este momento, ser feliz, si formas mi tiempo, lograrás todo lo que intentes, porque en ti estás ser valiente. Vas a crescer, vas a despertar, a descobrir, para deslumbrar En busca de tus sueños, tienes el valor y vas a volar Conozco bien el valor que hay en ti Y lo que intentes podrás lograrlo siempre Vas a crescer, vas a despertar, a descubrir, para deslumbrar En busca de tus sueños, tienes el valor y vas a volar Vas a sentir, vas a encontrar, vas a vivir para demostrar Que eres tan valiente, todo lo que quieras lo podrás alcanzar Bom pessoal, então o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram não se esqueçam de dar like aí Se inscrever no meu canal para quem não é inscrito E deixem aí nos comentários os passos que vocês mais gostaram Se vocês gostaram da Danza ou não gostaram Se querem mais vídeos como esses Então agora vamos para os beijos Os beijos de hoje vão para Um beijo enorme para todos vocês Tchau 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 Tchau